Existe um Brasil afro-brasileiro muito maior do que a gente imagina. A presença negra pode ser perceptível do Iapoque ao Chuí. Temos trabalhado há muito tempo na perspectiva de produção do conhecimento, mas também pensando a produção do conhecimento de modo que homens e mulheres, negros e negras, sejam protagonistas nesse processo. A memória negra é algo fundamental, a memória negra é algo imprescindível. Nunca é tarde para se olhar o passado, rever o passado e resgatá-lo. No Brasil, antes da presença negra, a pecuária extensiva não existia, porque quem trouxe esse conhecimento para o Brasil foram os povos escravizados. Isso é tecnologia também, isso é conhecimento. O equívoco de se achar ainda que essa contribuição foi apenas braçal, é um dano à compreensão dessa existência, dessa presença no país. Então é importante que a gente também tenha a oportunidade de rever esse olhar, sair desse lugar folclorizante para entender o significado deste conhecimento. O que é este conhecimento de matriz africana?